Se você veio até aqui achando que vou pedir a cabeça do treinador só porque os critérios que ele adotou pra poupar são loucos, só porque ele poupou em dois jogos da Libertadores, só porque ele poupou no jogo do Palmeiras, famoso jogo de seis pontos, só porque o time apresenta um futebol muito questionável, só porque perdeu pro Botafogo 2x0, só porque o time não tem variação tática, ele cisma ainda com esse 4-3-3. Olha, então você veio pro lugar certo, tá? Vai. Chega. Tchau. Acabou a paciência. Pode ir embora. Vai. Vai pro Corinthians. Acabou. Uma brincadeirinha. É irracional pedir o Fora Tite hoje. Hoje. Deixa claro. Hoje. Amanhã eu já não sei. Amanhã Deus pertence. Hoje não. Ontem sim. Hoje não. Amanhã eu não sei. Pra você ver que os inteligentes mudam de opinião. Ontem quando acabou o jogo eu queria que o Tite fosse pra p... É que ele refletisse sobre as suas atitudes. Hoje eu já acho que o Tite tem que ficar. Que é uma maluquice pedir o Fora Tite. Sinceramente, eu acho que alguém tem que chegar no Tite, na denor, com muito carinho, muito tato, e falar de uma forma tranquila e amigável. Essa p... Eu falei a Corinthians, não, p... Tá que fazer essa p... Eu tenho quase certeza, se você medir bem as palavras, ele vai entender o rec... Que eu... Ei. É brincadeira, pô. É uma brincadeirinha. Vocês levam tudo muito a sério. É claro que ele tá vendo que o desempenho tá horroroso. É claro que essa justificativa da ciência de poupagem não tá dando certo, tanto que ele nem repetiu isso na coletiva ontem. Óbvio. Uma coisa que o Tite não é burro. Agora, se ele vai conseguir melhorar essa equipe, aí eu já não sei. Aí só o tempo dirá. E aí, se não melhorar... Se não melhorar... Essa p... Ele é Corinthians, não, p... Não estou pedindo a cabeça de ninguém, não. Mas... Tem uma galera muito pé da vida com adenor e com razão. Muita razão. Porém, pra quem conhece o Flamengo, o processo da demissão tá muito longe de acontecer. Existe um processo cíclico que precisa ser respeitado. E tá muito longe disso acontecer. Uma parte da torcida simplesmente ignora os fatos do Flamengo. O que é lamentável. Vamos relembrar. Primeiro, o técnico é contratado. Aí depois temos as reportagens falando que... Os treinos são intensos e que agradam os jogadores. Aí depois aparece os jogadores dizendo que é um período de muito aprendizado. É... O professor tá ensinando coisas ótimas pra gente. Nós temos que assimilar rapidamente a ideia do professor. E fazer um ótimo ano. Aí o time começa a não desempenhar bem. E as pessoas querem defender o trabalho com números. Chamando os críticos de resultadistas. Mas argumentam sendo o quê? Resultadistas. E aí depois aparece a notícia. Landim é um grande entusiasta do trabalho do pipipipopopó. Aí você coloca qualquer nome de treinador com o trabalho questionado. E aí aparece o Marcos Braz numa coletiva dizendo que o Flamengo tem total confiança no treinador. Que ele foi escolhido e vai cumprir o contrato até o final. E aí em seguida vem a demissão. Pô gente, pelo amor de Deus. Tenho que ensinar tudo pra vocês. Vocês não entenderam como é que funciona a parada ainda. Me admira você, torcedor, não saber em qual contexto histórico você está inserido. Por isso que é muito importante a história. Você sabe qual momento histórico você está vivendo. E não vai repetir o erro, entendeu? Existe todo um ritual a ser respeitado. Mas calma, antes de dar um prosseguimento à nossa resenha, por favor, se inscreva no canal, ative a sininho de notificação e deixa o like, valeu? Lembrando que a KTO é a melhor casa de apostas que existe na Faça Terra. A KTO é a melhor casa de apostas. Agora, você tem que saber em quem apostar. Você tem que ter responsabilidade com o seu dinheirinho. Então não adianta mais você apostar no Flamengo da Donó. Eu apostei 1x0, que seria um goleada. Eu estava satisfeito com 1x0. Aquele 1x0 ruim pra caraca, depois daquela fechada na casa com medo. Mas não, o Flamengo perdeu. O do Fluminense se ferrou. O Fluminense se abriu nas pernas, não. Inclusive, inclusive, já tem gente falando em dinheiros do Flamengo. Tem gente falando em dinheiros do Flamengo. E sabe o que é pior? Olha, isso pode acontecer. E sabe o que é pior? Se o dinheirinho for demitido do Fluminense e o Adenor não der jeito no time, você pode escrever que nesse ano ainda o dinheirinho será técnico do Flamengo. Olha, eu falei isso no São Paulo, hein? Quando o São Paulo foi demitido lá da caceta 4, eu falei, a chance do São Paulo vir pro Flamengo é gigante agora. Tem vários jogos aí pra gente apostar. Tem Libertadores, terça-feira vai ter Champions League. O que o meu Real Madrid, do meu Vinícius Júnior, vai brincar? É uma brincadeira. Vou apostar no meu Realzão, meu irmão. Porque na derrota, eu não quero nem saber de Flamengo. Na derrota, eu sou o Real Madrid. Ah, eu vou ser modinha. Tô nem aí. Tô nem aí. Vocês que se estressem sozinhos. Eu vou torcer pro meu Realzão. Enfim, aposte a KTO, utilize o cupom REI20 e ganhe 20% em bônus e seu primeiro depósito. Valeu? Voltando, quando tivermos a notícia que o Landim é um entusiasta, aí já podemos dar tchau ao treinador e pensarmos outro técnico. Não adianta. É assim que funciona. As coisas são como são. Mas existe o lado bom disso tudo. Pelo andar na carruagem e com esse futebolzinho que o Flamengo apresenta, olha, a gente não vai ganhar nada. Por outro lado, o estádio vem firme. E talvez esse seja o grande planejamento do Adenor. Porque o Carioca já conquistaram. Vocês lembram que o próprio Tite falou que a diretoria pediu prioridade no Campeonato Carioca. A diretoria pediu força total contra o Nova Iorque. E o Tite aceitou. Que bom, né, gente? Conquistamos o Carioca. Eu fico muito feliz em saber que o time chegou no seu auge no Carioca. Que cariosamente eu chamo de Carioca Cup. Bem que o treinador falou que era o melhor campeonato. Aí, ó. A partir de agora, é o momento de preparar para o estadual de 2025. Gente, eu já falei uma coisa. Entretanto, eu preciso repetir. Se o trabalho fosse bom, não tinha tanta gente defendendo. O que é bom é inquestionável. Todo mundo vê. É bom. Olha aí, ó. Está jogando bem. Olha só que beleza. Olha, cansa a falar a mesma coisa, viu? Todo ano a mesma coisa. Heitor vai mudar treinador a cada três meses? Antes fosse se tivesse três meses no Flamengo, né? Antes fosse. Agora, se o Flamengo contratar treinador sem critério, sim, vai ser a cada três meses. Ou agora o Paulo Souza era muito bom. Ou agora o Vitor Pereira era muito bom e o Sapaoli também. Ah, me poupe, né? E a mesma galera que defendia trabalho porco de treinador, está com o mesmo argumento agora. O mesmo argumento. Ah, tem que mandar metade do elenco ir embora. Todo ano a mesma coisa. Você não aprendeu porcaria nenhuma para 2022. Nada. Absolutamente nada. O trabalho horroroso do Paulo Souza, horroroso, medonho, pouco, medíocre. Ah, esse elenco vagabundo. A panela de 85. Aí o Gabigol. Aí quem não sei em quê. Tem que mandar metade do Anick embora. Aí veio o Dorival Júlio, foi campeão do Libertador e Copa do Brasil. O mesmo argumento. Exatamente a mesma coisa. Mas não adianta. Não adianta. A pessoa é assim mesmo. E é óbvio que eu não estou colocando o Tite no mesmo balai de Vitor Pereira, Sampaoli, Paulo Souza, etc. Não estou colocando. O Tite é melhor que eles. É um treinador muito bom. Isso é inquestionável. Um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas precisa acordar. Isso eu não sou a favor da demissão. Se fosse o São Paulo, eu já estava aqui, meu irmão, xingando ele até a décima geração. Vitor Pereira, eu tinha a menor paciência. Eu já falei. Só dar um recado para ele, pô. Eu preciso compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com um amigo botafoguense, que tem um canal de YouTube até. Conversa vai, conversa vem. Estamos falando sobre o jogo. Ele valorizou o time dele. Com razão, o Botafogo mereceu vencer. Podia ter sido 3 a 0. Isso é indiscutível. Aí então vamos ao ponto que nos interessa, que é o Flamengo. Isso é uma opinião de quem não é torcedor do Flamengo. E aí que é importante. É pragmático, lento, sem arquitetividade e até a zaga que era elogiada agora está horrível. Ele não falou horrível. Eu que estou falando horrível, tá? Ele falou que não viu nada de mais. Ele até debochou. O consenso foi esse. E para me deixar mais puto ainda, e eu vou deixar vocês também, é o seguinte. Alguns dados importantes. O Botafogo também vem numa sequência de jogos. O Botafogo também jogou Libertadores. E o Botafogo também está cansado. Sabe por quê? Porque não poupou. Realmente o Botafogo não viajou, mas jogou na grama sintética. Que os próprios cientistas falam que cansam mais. E teve a pressão da partida. Se o Botafogo estivesse perdido no Libertadores, não se classificava mais. Já acabou. Ou seja, o time do Botafogo estava cansado. E grande parte do elenco do Flamengo, que foi poupado nas últimas duas partidas, jogou descansadinho. Inclusive, o Tite fez questão de colocar o elenco no hotel mais próximo do Maracanã. É para, enfim, evitar a fadiga. Uma frescurada do caceta. Sendo que o Ninho do Urupu tem estrutura para ficar lá. Sempre foi feito assim. Mas não. Agora tem que botar no hotel para evitar 15 minutos dentro do ônibus. Nessa palhaçada aí, tomou 2x0. Outra coisa deveras importante. O técnico do Botafogo acabou de chegar, o Arthur Jorge. E joga muito melhor que o Flamengo. Ah, Reymar, você está falando isso por causa da derrota. Negativo. Se você pegar o pós-jogo que eu fiz com o do Bolívar, eu falei que o Botafogo estava jogando melhor. Porque eu vi os jogos do Botafogo. Foi 5x0 e outro foi 3x1. Uma coisa assim. Eu vi os jogos do Botafogo. Pega o vídeo lá. Eu falei. O Botafogo está jogando muito melhor que o Flamengo. O time do Botafogo sem tempo para treinar. Cansado. Com a maratona. E com o elenco inferior, está jogando melhor que o Flamengo. Vou deixar no ar aí, tá? Vocês tirem suas conclusões. Vou deixar aí no ar. E para finalizar, esse amigo falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso. O Tite ficou na seleção brasileira durante 8 anos. O último clube que ele treinou foi o Corinthians. Nesse tempo, o futebol daqui mudou muito. O Jorge Azul veio, ganhou a porra toda e todo mundo abriu os olhos. O futebol brasileiro teve investimento pesado. Mudou. Então, talvez, o Tite volte para o clube com aquele pensamento do Corinthians de 10 anos atrás. E faz sentido. Ele está pensando no futebol daquela época. Mas, talvez, faça sentido porque o Flamengo perdeu o topo da vida, entendeu? E, realmente, isso é uma coisa a ser considerado, entendeu? A raiva. Eu estou com raiva. Mas, é preciso acordar. O elenco é praticamente outro. Tiveram vários novos jogadores. Não dá mais para falar que é culpa da panela de 85 nem do Gabigol. A única coisa que continua intacta nisso tudo aí, ó, é lá no clube. Na diretoria, no departamento de futebol. Nada muda lá. Enfim. É verdade, né? Muda técnico. Jogadores saem. Outros chegam. Mas, lá no futebol, continua exatamente a mesma coisa. Enfim, vamos, Tite. Tite, olha só. Do fundo do meu coração. Eu quero muito que você dê certo. Mas, muito. Não me decepcione. Por favor. O meu coraçãozinho está muito ferido. Muito machucado. Eu estou torcendo demais para que o Tite dê certo. Demais. Agora, pode criticar também, tá, gente? Criticar faz parte. Até porque criticar faz com que a pessoa abra os olhos. Ó. Acorde. Tá bom? Tite. Beijo. Ó, tamo junto. Deixa o like no vídeo. Valeu.